Entre 2013 e 2011, quase a metade dos 29 bilhões de reais transferidos pelo governo federal a entidades sem fins lucrativos ficou concentrada na região sudeste do país. Enquanto a Norte teve acesso a apenas 7% dos recursos. Este é apenas um dos exemplos do que pode ser melhorado nas parcerias entre Estado e organizações não governamentais. Para a conversa recebemos aqui no estúdio Félix Lopes, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA e o dos autores de um estudo sobre o tema. Está conosco também o José Moroni, que é membro do colegiado de gestão da ONG Inesc, o Instituto de Estudos Socioeconômicos. Antes da nossa conversa, veja como estão organizadas as entidades sem fins lucrativos no Brasil e os benefícios que o marco legal pode trazer. As organizações civis representam 5,2% do total de 5 milhões e 600 mil entidades públicas e privadas lucrativas e não lucrativas do Cadastro Central de Empresas do IBGE. Elas são voltadas predominantemente à religião, com 28,5% das organizações, associações patronais e profissionais, com 15,5% e ao desenvolvimento e defesa de direitos, com 14,6%. As áreas de saúde, educação, pesquisa e assistência social totalizam 18,6% das entidades. Para a diretora executiva da Associação Brasileira de ONGs, o novo marco legal vai trazer mais segurança jurídica para que essas organizações fechem parcerias com o governo. A gente tem um quadro de insegurança jurídica, que isso é usado para criminalizar, seja o gestor público, seja a organização, e a gente, vamos dizer, está travando, está bloqueando uma das principais forças, energias sociais que o Brasil tem, que é essa sociedade civil que está afim de fazer, está afim de ajudar, está afim de colaborar e interferir. Na verdade, o Estado não vai fazer uma licitação, mas ele vai buscar projetos de várias organizações. Então, vai haver um estímulo de uma maior abertura, de uma maior participação de entidades num processo seletivo, para poderem serem escolhidas. Félix Moroni, muito obrigada pela participação aqui no Panorama IPEA. Félix, você foi um dos autores de um estudo que tratou exatamente aí da relação entre as ONGs e o Estado. Inclusive, quem quiser conferir aí esse estudo, pode entrar no nosso site, é o www.ipea.gov.br, e lá dá uma olhadinha no TD 1896, que é o texto para discussão 1896, onde tem aí esse estudo do Félix. E, Félix, me diga aí, quais foram as principais conclusões às quais você chegou com essa pesquisa? Bom, o objetivo principal foi, um pouco em resposta à necessidade de esclarecer o cenário da cooperação e das parcerias entre governo federal e organizações civis, foi tentar entender como elas ocorrem, quais são as áreas, quem são as organizações, para onde vai o recurso. Então, a gente analisou por volta de 36 mil convênios que foram celebrados de 2003 a 2011 e tentou aplicar algumas formas de classificar e categorizar esses convênios. O resultado mostra o seguinte, que em torno de 90% desses convênios cumprem dois objetivos mais gerais. O primeiro deles é estabelecimento de parcerias entre o Estado e as organizações para executar políticas públicas que são relevantes para o Estado brasileiro. Então, é uma atividade de cooperação. Então, você tem aí em torno de 17 mil desses 36 mil convênios, tem esse objetivo, que são depois desagregados em outros objetivos bem mais específicos, ações mais específicas. Uma outra parte desses 36 mil, 14 mil deles, são destinados a financiar eventos e projetos, por exemplo, na atividade de turismo, financiamento de eventos na área turística, financiamento de pesquisas, por exemplo, em fundações de fomento à pesquisa, e um conjunto de outras atividades que se referem a, não a políticas permanentes, mas a atividade que são circunscritas a um período de tempo. Esse foi um, digamos, um objetivo geral, mapear. Outra coisa que a gente encontrou, eu acho que é bem interessante, é a distribuição desses recursos, né? Ela se mostrou, você mencionou isso, bastante concentrada em algumas regiões. A região sudeste tem quase metade do distinto, digamos, da sedia, metade do recurso destinado às organizações estão em organizações sediadas nessa região. E um outro ponto que eu acho muito importante é que quando você desagrega por municípios, 14 municípios cediam organizações responsáveis por receber 70% dos recursos transferidos nesse período. Então, há aí uma grande concentração da sede, não necessariamente onde as políticas são realizadas. Moroni, um marco legal para o setor das ONGs pode ajudar aí a fazer com que essas transferências sejam mais burocráticas e atendam aí, né? Um número mais espalhado de ONGs que atendam várias regiões do país, etc. E as organizações civis têm alertado ao fato de um certo endurecimento nas regras impostas pelo poder público nos últimos anos para fazer parcerias com as ONGs. Como é que você, aí representante de uma organização não governamental, analisa essa situação? Bom, a luta por nós termos um novo marco legal que disciplina o acesso a recursos públicos por parte das organizações da sociedade civil, uma luta bastante antiga das organizações, né? Por que isso? Porque hoje nós temos um marco legal, na verdade temos vários, a gente fala que é uma colcha de retalho, onde cada órgão, cada secretaria, às vezes dentro do mesmo ministério, aplica a norma de maneira diferente. Isso faz com que fragilize a organização institucionalmente, porque ela fica sempre a reboque da interpretação de quem está naquele momento na gestão da política pública, né? E por outro lado, também não dá segurança para o gestor público de estar firmando essas parcerias com as organizações da sociedade civil. Então nós temos um problema sério aí, né? E hoje é reconhecido, não só no Brasil, mundialmente, da necessidade da participação da sociedade civil, das organizações da sociedade civil, no desenho das políticas públicas. Isso é uma garantia da democracia, né? O que que acontece? Por que nós não temos um marco legal que prima pela questão dos princípios republicanos, acontece isso que a pesquisa aponta, né? O que que é o que a gente fala dos princípios republicanos? Primeiro, a impessoalidade, a questão da transparência, do controle social, da ter clareza do que que é a prestação de contas, a cada momento ser mudada. Então a nossa luta, na verdade, é por maior transparência e um procedimento público que possibilita que todas as organizações, e aí precisa haver as diferenças entre as organizações, possam ter acesso aos recursos de maneira legítima, transparente. Félix, agora, rapidamente, aqui, antes da gente encerrar esse bloco, na sua opinião, quais são os benefícios que um marco legal pode trazer, já que atualmente a Casa Civil não tem nenhum instrumento que regularize aí essa parceria? Eu acho que o Moroni ressaltou um aspecto muito importante. Em primeiro lugar, é ressaltar que trata-se do Estado brasileiro, e o governo federal em particular, como um todo, ter instrumentos adequados para realizar parcerias com organizações. Mas há inúmeras vantagens. A primeira é a segurança jurídica para todos os envolvidos. E a segurança jurídica significa que você tem regras claras de qual vai ser o procedimento do início, do meio e do fim. O segundo ponto é que o que se discutiu no marco legal é um avanço relevante na transparência do processo de seleção e controle do processo de parceria entre governo e organizações civis. E um terceiro, que eu acho que é muito importante também, é você ter maior capacidade de planejamento das etapas do início, meio e fim na execução dos projetos, o que é um dos gargalos importantes que cria alguns atritos nessa relação nos últimos anos. Confira agora os principais desafios na criação de um marco regulatório para o setor. De acordo com o secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, as ONGs brasileiras estão capacitadas para atender as demandas do novo marco legal. Hoje são pela pesquisa mais recente da FASFIL, que é a pesquisa que faz uma espécie de censo das organizações da sociedade civil, a gente tem 291 mil entidades das organizações da sociedade civil no Brasil. Dessas 291 mil, cerca de 30 mil têm algum relacionamento com o governo federal, seja participando em conselho, seja recebendo recurso público de parceria, seja atuando de alguma forma mais ou menos nessa proporção. Se a gente for falar do universo de 30 mil organizações da sociedade civil, é um universo muito importante. E desse universo, boa parte já é capacitada, já tem tradição, já tem um trabalho reconhecido. Então a gente precisa aplicar muita energia nessas organizações e nesse relacionamento. Mas o presidente de uma rede de ONGs, chamada Fundação Esquel, lembra que o governo federal também precisa aprender a lidar com essas organizações. A gente está vendo que os gestores públicos não sabem muito bem como lidar com as organizações, da sociedade civil, com os conselheiros. Então você tem desde o liberalismo exacerbado, ou seja, deixa fazer qualquer coisa, até o autoritarismo máximo que não deixa fazer nada. Então esse acho que é um caminho, um esforço que a gente ainda tem que fazer. Ou seja, não se trata somente das organizações da sociedade civil estarem mais ou menos habilitadas a lidar com as políticas públicas. Também temos que ver como os gestores, formuladores de políticas, que podem também compreender melhor que tipo de participação, que tipo de contribuição que a gente pode oferecer nesses processos. Moroni, você concorda que o governo ainda tem dificuldades para lidar aí nessa relação com as ONGs? E ao mesmo tempo, será que essas organizações estão preparadas para atenderem, lidarem com o marco legal? Eu acho que não só o governo, mas como o Estado brasileiro ainda não entendeu a importância dessas organizações para o processo democrático. Então tem uma dificuldade sim na relação, no entendimento do nosso papel. Muitos governos e às vezes gestores de determinadas políticas entendem que o papel dessas organizações é simplesmente estar executando uma política pública. Então passa a ser quase uma prestadora de serviço do Estado em relação a uma determinada política pública. E nós entendemos que o direito à participação, o direito à cidadania, onde que se coloca essa questão das organizações, não é para executar uma política pública, mas sim de estar junto com o Estado e a sociedade para poder fazer a construção de uma política pública que atenda aos interesses da grande maioria da nossa população. Então essa é uma questão para nós importante desse entendimento e muitas vezes gera esses conflitos. Félix, um dos pontos aí destacados na pesquisa é que o governo tem como atrativo em firmar essas parcerias a questão de legitimar as políticas públicas, mas tem também um ponto muito interessante que é a rapidez, a agilidade com que as organizações civis conseguem agir. Esse, a gente pode dizer que é uma das razões que mobilizam os gestores públicos a firmar parcerias com ONGs? É, não, você tem razão. E aí eu estou me reportando a uma outra pesquisa que está prestes a sair no IPEA. A gente tentou ouvir exatamente o que é muito... Eles são pouco ouvidos, o que os gestores alegam seriam as motivações fundamentais para cooperar e realizar parcerias com organizações civis na celebração de... na realização de políticas públicas, aí na execução. A gente tem muito ponto de vista das organizações e tem números. E uma coisa bem interessante é que eles confirmam um pouco o que as próprias organizações alegam ser o seu diferencial. Então, razões que aparecem sempre de forma frequente e repetida no discurso dos principais gestores, a gente colheu dados de todos os ministérios da administração federal, é que as organizações, elas suprem uma série de deficiências que a burocracia dificilmente vai alcançar. Elas alcançam populações inalcançáveis pela burocracia, elas têm proximidade com parcelas da população e permitem, portanto, ouvir de forma mais adequada e desenhar políticas que sejam mais efetivas no cumprimento dos objetivos. Elas, por outro lado, são instrumentos, e aí do ponto de vista dos gestores, acho que isso é muito interessante, elas são indispensáveis para a própria legitimidade da nossa democracia. Então, parece que um aspecto importante na posição dos gestores é que elas não só são um meio mais adequado para alcançar determinados fins em algumas políticas, mas também são, por si, elemento essencial para qualificar o processo de formulação de políticas no Brasil. Então, eu diria que esses atributos são aqueles que aparecem de forma mais intensa no discurso dos gestores. Aí o que entra a coisa da burocracia é que as organizações, elas têm uma particularidade que você não encontra na burocracia pública, que é a agilidade e flexibilidade para atacar os problemas. Elas podem, digamos, desenhar alternativas e formas de atuação que dificilmente você pode fazer na administração pública pela amarração das normas. E essa seria uma distinção positiva das organizações. Moroni, agora, antes da gente encerrar o bloco, eu queria que você esclarecesse aqui, como um representante de uma ONG, até onde vai a responsabilidade do Estado, do governo, e aonde é que começa a participação das entidades sem fins lucrativos? Bom, nós trabalhamos as organizações muito com a noção e com o conceito do direito, dos direitos humanos. O nosso guarda-chuva, da nossa ação, sempre são os direitos definidos constitucionalmente. No que se tratando de qualquer direito, quem tem a primazia para assegurar e para garantir esse direito é o Estado. Então, a sociedade não pode querer substituir o Estado nessa garantia desse direito definido pelas nossas normas. O que é o nosso papel? É muito mais também de fiscalização, para ver se esse direito está sendo realmente garantido pelo Estado, e aonde ele está sendo violado. Mas, também, nós temos um papel importante, e aí entra a fala que o Félix fez antes, que é na construção de novos direitos. Por nós estarmos próximos de uma população que, muitas vezes, não é alcançada por nenhuma política pública, e por isso que ela está excluída de todo o processo social, de todo o processo econômico, de todo o processo político, nós temos condições de estar colaborando e estar ajudando no desenho dessas novas políticas que atendem novos direitos para uma população que está extremamente fora de qualquer circuito social. Félix, olha só, o Ministério da Justiça tem uma experiência aí, que é o Cadastro Nacional de Entidades Sem Fins Lucrativos, né? E nesse cadastro, e também iniciativas de outros ministérios, podem aí ser uma boa ideia, ou podem ser boas iniciativas a serem inseridas no marco legal das ONGs? Veja, o Cadastro do Ministério da Justiça é uma excelente iniciativa, e, na verdade, ela pode ser inspiradora para um movimento que é o seguinte, vários outros ministérios adotam. Você, simplesmente, adotar uma política de transparência, que diga claramente para os interessados que organizações celebram convênios com aquele órgão governamental, quais são as finalidades, o que faz a organização, informações que sejam públicas e de fácil acesso. Na medida que você tem publicidade desses dados, o controle da própria sociedade, dos interessados, dos agentes governamentais, se torna mais fácil. Então, você tem, de fato, experiências que se multiplicaram em diversos órgãos governamentais, e, até onde eu sei, a discussão desse marco legal procurou incorporar e captar uma série dessas experiências e convertê-las em dispositivos na lei que está em discussão agora no Congresso Nacional. Moroni, como é que você vê essa questão de colocar no marco legal algumas experiências que já são aí de sucesso do governo? Eu acho que é importante isso, né? Eu acho que a perspectiva que o Félix dá para o Cadastro, eu acho que é importante, né? De ter um cadastro público, de onde você tem as diferentes, as diversas informações. O problema que nós temos hoje são vários cadastros, né? Em vários órgãos. Tem ministérios que o próprio ministério tem vários cadastros. E com exigências totalmente diferentes. Inclusive, às vezes, exigências em relação ao estatuto das organizações. Então, o que nós defendemos? Que realmente tem um cadastro consistente, com todas as informações, e que esse seja um instrumento da transparência, do controle social e também de um melhor estudo do que são essas organizações. Sabendo que esse campo dessas 290 mil organizações, que é apontar a pesquisa, é um campo bastante diverso. Você tem desde organizações comunitárias, que atuam de maneira só voluntária, com voluntários, na sua comunidade, às vezes, com 10, 20, 30 famílias, como que tem organizações que atuam nacionalmente, com vários projetos, vários programas. Então, o universo é muito diferente. Então, o que nos preocupa também nessa questão da burocracia, é como que tu faz uma burocracia que favorece a transparência, mas, ao mesmo tempo, não limita ou não inviabiliza as pequenas organizações, que a gente chama de organizações comunitárias. Félix, mas, na sua opinião, quais são os principais desafios que a gente tem hoje para conseguir um avanço, uma melhora e cada vez uma ação mais efetiva das ONGs, mas, ao mesmo tempo, em que se pensa também em políticas públicas que atendam aqui esse setor? Bom, na verdade, a pergunta é bem ampla e complexa. Acho que um dos principais desafios, acho que, de fato, é uma questão quase dilemática, como o Moroni apontou, é que você tenha, ao mesmo tempo, que primeiro é definir regras que tenham abrangência e sejam seguidas, pelo menos, por toda a administração federal para diminuir essa pluralidade de interpretações. Esse é um ponto. Por outro lado, você tem que fortalecer a transparência do processo, mas, ao mesmo tempo, tem que se evitar, e esse que é o desafio, evitar que as exigências por transparência se convertam em uma série de obstáculos burocráticos que acabam por limitar exatamente uma das virtudes das organizações. Por exemplo, o fato de elas atuarem na base comunitária, próximos a grupos, organizações muito pequenas, que atuam em grupos muito pequenos em diversas regiões do país. Na medida que você exige uma série de normas, regras, que é muito fácil ao gestor ficar exigindo, você começa a criar um canal de impedimento, uma barreira que vai limando o acesso de organizações menores, e o processo pode potencialmente se tornar menos democrático. Então, essa é uma dificuldade que eu julgo das mais importantes. Mas a expectativa, o marco legal tende a avançar um pouco nisso, é você olhar de forma distinta para grandes organizações e pequenas organizações. Tem lá previsto um dispositivo que a forma de controle, prestação de contos, por exemplo, vai ser um pouco diferenciada quando você está lidando com pequenas organizações e grandes organizações. E isso é um ponto positivo. Moroni, como é que você vê aí essa questão de se tratar diferentes os diferentes? Sobretudo nesse caso das ONGs, em que temos organizações no Brasil muito grandes e que têm condições, têm equipes para atender todo um sistema burocrático. Agora, tem também pequenas organizações, pequenas entidades que estão ali perto de quem realmente precisa e não tem aí uma possibilidade jurídica, toda uma capacidade para preencher esses formulários. Como é que você vê isso? Eu acho que isso é fundamental. É fundamental a gente pensar no novo marco legal nessa diversidade que são as organizações da sociedade civil. Não tem a questão do tamanho, da abrangência, da sua capacidade também da gestão do próprio recurso, da forma como faz. É diferente a gestão do recurso, de uma organização, pode ser ambas pequenas, mas de uma organização indígena, de uma organização quilombola, de uma organização do centro urbano. É diferente a gestão do recurso, a gestão da própria organização, de uma organização camponesa, de uma organização de uma periferia, de um centro urbano. Então, essas diferenças também têm que ser levadas em conta. E quando o Félix coloca também na questão que essas organizações têm uma agilidade maior na própria execução, por estar mais próxima da população, e nossa luta também é que o Estado esteja próximo da população, que isso não seja uma desculpa para que o Estado não se aproxime dessa população, mas nós temos também uma capacidade maior de estar percebendo os movimentos da própria sociedade, para onde que a sociedade está querendo ir e para onde que ela aponta o seu projeto de sociedade, o seu projeto de Estado. E eu acho isso, e isso é importante, ter um canal em relação com o Estado, aí entra toda a política de participação, com o Estado, para que isso possa ser discutido de maneira melhor. Então, acho que a gente tem um conhecimento que é diferente da academia, e esse conhecimento precisa ser melhor aproveitado. José Moroni, Félix Lopes, muito obrigada pela participação aqui no Panorama IPEA, e eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima semana. O Panorama IPEA fica por aqui. E aí